Alô meu povo de todo o Brasil, se inscreva no nosso canal, Programa do Cacá, e saiba mais. Você pode assistir o Programa do Cacá Produções no YouTube. Programa do Cacá, o apresentador mais animado da TV web em todo o Brasil. Grave seu clipe ou DVD, tudo com imagem Full HD. Ligue agora, onze nove oito um sete oito cinco cinco meia quatro. Fale com o Cacá Produções. Vinheta. Comerciais. Chamada para festas. Precisa gravar? Aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Eita, que legal! É o Programa do Cacá, gravando aqui, olha só, em Lanchonete São Caetano. Estamos aqui na Zona Sul de São Paulo, gravando o nosso programa na Avenida Carlo Lacerda. Olha a altura do número dois mil duzentos e cinquenta e sete. Alô, Tião, aquele abraço. Trazendo eles para cantar no nosso programa, para todo o Brasil, Buzão do Forró. É Buzão do Forró ao vivo! Chega cheia! Tá virando moda, tá, tá virando moda, vitamina pro coroa, é menina nova. Tá virando moda, tá, tá virando moda, vitamina pro coroa, é menina nova. Um garanhão que tem fama, jamais pode fazer feio, touro bravo, pula touro, nunca deita com arreio. O coroa, boa fita, não perde seu galanteio. E aonde tem gatinha, o coroa tá no meio. Tá virando moda, tá, tá virando moda, vitamina pro coroa, é menina nova. Tá virando moda, tá, tá, tá virando moda, vitamina pro coroa, é menina nova. A paixão não tem idade, quando o coração atenta, tem menina de dezoito, com coroa. Com coroa de quarenta, o coroa tá na moda. O biô, colchão esquenta, eu já vi mulher de vinte, com coroa de cinquenta, de sessenta, de setenta, de oitenta e de noventa. Tá virando moda, tá, tá virando moda, vitamina pro coroa, é menina nova. Tá virando moda, tá, tá virando moda. Vitamina pro coroa, é menina nova. Tá virando moda, tá, tá virando moda. Vitamina pro coroa, é menina nova. Tá virando moda, tá, tá virando moda. Vitamina pro coroa, é menina nova. Novo sucesso Fiz um cuzão do corral pra vocês ao vivo Te conheci numa festa de vaqueiro Falei de mim e fui verdadeiro Nada escondi, por não gostar de tão feito Deixei bem claro que sou um bom sujeito Falou que sim, reclamou tanto da vida É que magoado, coração quase sofri Seu ex-amor foi metade e não inteiro Já seu amor foi sincero e verdadeiro Aí eu vi em seus olhos por amor Me apaixonei, infeliz agora eu sou Aí eu vi em seus olhos por amor Me apaixonei, infeliz agora eu sou Quase caindo, seu amor me aparou Pois seu amor, seu amor é aparador Forou a dor que doí o dia inteiro Agora eu sou, feliz no novo vaqueiro Seu ex-amor foi metade e não inteiro Já seu amor, já seu amor foi sincero e verdadeiro Aí eu vi em seus olhos por amor Me apaixonei, infeliz agora eu sou Aí eu vi em seus olhos por amor Me apaixonei, infeliz agora eu sou Isso é pulsão do forró E o sucesso é o novo vaqueiro Falou que sim, reclamou tanto da vida É com magoado, coração quase sofrido Seu ex-amor foi metade e não inteiro Já seu amor foi sincero e verdadeiro Quase caindo, seu amor me aparou Pois seu amor, seu amor é aparador Forou a dor que doí o dia inteiro Agora eu sou, feliz no novo vaqueiro Seu ex-amor foi metade e não inteiro Já seu amor foi sincero e verdadeiro Aí eu vi em seus olhos por amor Me apaixonei, infeliz agora eu sou Aí eu vi em seus olhos por amor Me apaixonei, infeliz agora eu sou Ô 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 Eu descobri que mulher gosta de carinho Carro carinho, sapato carinho Vestido carinho, jantar bem carinho E o homem tem que ter o dinheiro Eu descobri que mulher gosta de carinho Carro carinho, sapato carinho Vestido carinho, jantar bem carinho E o homem tem que ter o dinheiro Ah, o dinheiro ela não vai te deixar Porque com ele você pode até comprar No seu coração o lugar para morar Eu já falei que mulher gosta muito é de gastar E só assim você pode conquistar E nunca mais vai te largar Eu descobri que mulher gosta de carinho Carro carinho, sapato carinho Vestido carinho, jantar bem carinho E o homem tem que ter o dinheiro Eu descobri que mulher gosta de carinho Carro carinho, sapato carinho Vestido carinho, jantar bem carinho E o homem tem que ter o dinheiro Eu descobri que eu tenho medo de barata Roupa barata, bolsa barata Jóia barata, viagem barata E o homem que não seja um vira-lata Eu descobri que eu tenho medo de barata Roupa barata, bolsa barata Jóia barata, viagem barata E o homem que não seja um vira-lata Ah, olha você vai ter que me bancar Porque eu não sou mulher só de ficar E o homem só querer me usar Eu já falei Se você não tiver como gastar Procure outra pra você só parriar Porque eu não sou mulher só de ficar Eu descobri Que eu tenho medo de barata Roupa barata, bolsa barata Jóia barata, viagem barata E o homem que não seja um vira-lata Eu descobri Que eu tenho medo de barata Roupa barata, bolsa barata Jóia barata, viagem barata E o homem que não seja um vira-lata Eita, foi um rosinho gostoso Cadê os aplausos? Cadê os aplausos do povo? Aê! Que legal, satisfação ter você aqui no nosso programa Ô, potência! Ô, potência! Que sacanagem, hein? Virou o programa do Ratinho aqui, hein? Falaram o programa do Ratinho Vamos receber um presente agora Lá do SBT Olha aí, ó É seu É meu? É, claro Rapaz, pode abrir? Pode Calma aí, vamos abrir Vem ser do SBT mesmo Não é pegadinha não, né? Não Mas se fosse uma cobra, hein? Olha Do SBT, ó É, o programa aqui tá chique, hein? Você tá chique, hein, Cacá? Satisfação ter vocês aqui no nosso programa Satisfação é nossa Depois dessa turnê aí dos Estados Unidos, Europa, Japão também fizeram três turnos no Japão Tá fazendo tudo É, não foi mais Vai falando aí Ó Aproveitar agora esse momento, né? Você falando de turnê aí Isso Dia 11 de novembro agora Dia 11 de novembro É, é A gente vai tá gravando o DVD de 20 anos de história do Busão do Forró Aqui em São Paulo, ali na Avenida Atlântica, no Bar São Paulo Vou tá lá Você tá convidado, suas bailarinas, toda a galera que tá marcando presença aqui Fazer a cobertura Dia 11 de novembro Pronto Uma segundona Busão do Forró vai subir ao palco às 10 horas da noite pra gravar o DVD Vai dar hora, hein? 20 anos de história, vai ser top, viu? Nossa E tem participação especial, viu, Cacá? É surpresa É surpresa Pronto Uma delas o Nerivan Silva já tá divulgando, que é o Cristiano Neves, mas tem mais, viu? Agora o resto é surpresa Pronto Mas vai ser top Então, dia 11, gravação do DVD, Busão do Forró, 25 anos de carreira No Bar São Paulo, 20 anos de história 20 anos de história É Lá no Bar São Paulo Não, já tem mais DVD, só que esse aqui é marcando os 20 anos de história do Busão Vai ter muita coisa legal Quer mandar alô pra alguém? Mandar um alô pra galera que tá assistindo o programa do Cacá aí Toda a galera que segue Busão do Forró nas redes sociais, um beijo pra vocês E como é que te acha na rede social? Busão do Forró? Busão do Forró Oficial Lembrando que é Busão com Z Se botar com S, vai aparecer uma discursão Então tem que ser com Z, viu? Busão do Forró Oficial É fácil Então fala o contato pra show e eu já falo com ele aqui, vai 011 São Paulo, 99286-2500 Aê, deixa eu falar com esse menino aí Da garganta de ouro O rei das vaquejadas Fala, Cacá, beleza? Obrigado pelo convite de sempre Tamo junto Rapaz Toda vez que eu gravo vocês aí Esse louco tomo e surpreende, viu? Manda alô pra quem você quiser, vai Deixa um abraço a todo telespectador do programa do Cacá E também do pessoal que segue Busão do Forró nas redes sociais Continue seguindo que a gente agradece o coração Valeu, obrigado pelo carinho Manda um abraço lá pro Nerivan Que Deus abençoe e ilumine essa caminhada aí Olha, sucesso pra vocês, hein? Obrigado Aí, Busão do Forró Leva o nosso presente e vai pela sombra Já que a gente volta Ai, que gostoso Alô, meu povo de todo o Brasil Se inscreva no nosso canal Programa do Cacá E saiba mais Você pode assistir o programa do Cacá Produções No YouTube Programa do Cacá O apresentador mais animado da TV web Em todo o Brasil Grave seu clipe ou DVD Tudo com imagem full HD Ligue agora Onze Nove oito um sete oito Cinco cinco meia quatro Fale com o Cacá Produção Vinheta Comerciais Chamada para festas Precisa gravar? Aqui é o lugar Aqui é o lugar